e você vai aprender hoje como chegar no shopping de guararapes saindo aqui de piedade vou sair aqui de piedade gente pedalando vou te levar até o shopping guararapes né você que não sabe vai aprender aqui certo é isso que é uma boa praia vici é uma praia que tem bastante coqueiros mas essa praia realmente não é tão recomendado você está tomando banho especialmente nessa área aqui ó eu recomendo você tomar banho nas piscinas naturais quando a maré é baixa é certo vamos embora tá bem deserta que no caso a pandemia né acabou deixando as praias todas desertas e é muito fácil de chegar nesse shopping você pode seguir em frente sentido zona norte do jeito que eu estou fazendo claro e para você ajudar aqui o canal deixa teu like é importante tu que não sou inscrito se inscreve no canal tu não paga nada e vai ajudar o canal a crescer né pessoal o que realmente é essa orla aqui precisa ser restaurada fazer a manutenção aqui nessas calçadas ficar ali é muito bom nessa aqui que a área que o pessoal é tomar banho e muitas pessoas já foi atacada aqui ó o signo aqui descendo também tu já chegou logo aí que é o shopping só que eu vou seguir aqui chegar na outra avenida eu vou ter que descer né eu vou ter que descer né a tua esquerda é o mec a tua esquerda é o mec eu já vi essa praia aqui de piedade se eu tomasse banho nela você gostou aqui dessa praia eu quero saber deixa aqui o seu comentário ou se você também já morou aqui em Pernambuco né qual a cidade que você morou eu quero saber eu quero saber certo cadê aqui ó a caixa né a caixa lotérica a principal é essa daqui da volta ela fica localizada aqui na avenida Bernabeira de Mello aqui nós estamos na avenida Beira Mar aqui nós estamos na avenida Beira Mar a tua esquerda tem esse hotel aí ó ele é novo construído aqui ah no caso que você quiser ir para prazeres gente mudou vici tem que entrar aqui nessa avenida aí ó sentido prazeres vai e vem ou também nessa outra que tem aí a frente quiser também ir para prazeres né para o metrô tem duas opções eu vou descer essa daqui eu vou descer essa daqui vou deixar os carros ali prestar atenção quando se encontra aí o posto Empiranga eu tô vendo uma área de avião visto de voo de aviões cara vamos ensinar o abrigo agora avenida Bernabeira de Mello não se mora agora o atrasamento é esse final não atrasa demais essa aqui é a rua Francisco Galvão essa aqui a gente vai em frente chega no Mercado das Mangueiras Parque Histórico Nacional dos Guararapes igreja Nossa Senhora de Prazeres aí tu vai chegar na BR-08 né avenida Mascarinha de Moraes em frente chega em Prazeres em frente chega em Prazeres à esquerda Prefeitura Shopping Guararapes de Candês essa é a avenida aí do Sena da Silva aqui está aí só que é só aqui que é aqui que é só jogue lá então aqui tá aí tá aí ó vc nem tô complicado passar nessa avenida aí agora vc Ela é dois sentidos Levou aqui bem devagarzinho Pra não chegar lá rápido E ficar muito tempo lá aguardando Deixa eu ver Vamos ver onde vai ali Acho que agora acredito que dá pra lá nem passar Logo aí já é a praia de piedade Ele vem lá do sentido de prazeres Acho que tem algum problema no ônibus Não sei Acho que deu Esse é o horário, mas 5 horas da tarde Nos Estados Unidos, né 5 horas da tarde lá no... É umas 7, 8 horas Não, é 6 horas 5 horas da tarde, né Aqui sendo 5 horas nos Estados Unidos é 6 horas E lá é bem claro Por 7 horas, 8 horas da noite Da noite lá é bem claro nos Estados Unidos Esse é legal Aí o shopping Guararapos Chegamos Seguindo em frente você vai chegar em vários bairros Vai chegar em Barra de Jangada Praia de Candeias Praia de Barra Praia de Novo de Barra de Jangada Praia do Pairo Essa é você seguir em frente aqui, ó Essa avenida aí É... A Eudicena da Silva E você vai chegar Esse é o Natura Rio Pai, né Coisa de Galinhas Gaibu Calheitas Suap Toda aquela outra avenida ali, ó Vou passar também, né Aguardar aqui um pouco Aí a ponte Isso aqui é a saída dos carros É, dá para mim passar Saída dos carros do shopping E aqui a entrada E saída dos pedestres Também quero saber Se já vinha assistir o shopping aqui Se desgostou Olha lá E o shopping Guararape Não sei se eu vou passar aqui Vou subir ali Acho que vou passar por aqui É, eu vou subir ali Olha Olha Eita Tá vendo o avião passando ali, ó Essa área de voo Aqui parece Aqui passa Passa bastante aviões, gente Muito É isso aí Vamos Subindo na bike Muito lindo esse shopping Olha só Olha as pessoas lá Estacionamento Estacionamento Área externa Estacionamento aqui do shopping Deixa eu ver Não sei se ele tem também A área interna também, gente Eu não sei o que falar Mas se eu não me engano Parece que tem uma área interna aí Que tu pode deixar teu carro estacionado Mas é pro outro lado ali Mas é pro outro lado ali Não vou entrar no shopping não No caso estou usando capacete aí É complicado Tirar o capacete Colocar na sacola aqui E aqui é a entrada De bicicletários e motos O cara tá andando sem Oxe Não tá rendo só Então tá bike No outro lado é As motos Ficou legal Isso ficou bem grande mesmo No lugar de deixar as bikes Ficou ótimo Tem uma vez que eu cheguei aqui Tava fazendo conteúdo Aí o guarda chegou Perguntou o que eu estava fazendo É engraçado Se não conhece esse conteúdo aí Procura aqui Tu vai encontrar É a primeira compra Num débito com cartão neon O primeiro estacionamento das bikes Era ir onde está esse carro E aí o pedágio Bloqueio de moto Não pode passar moto aqui Só bike De pedestre Aí o atacado Sim, eu vou chegar até aqui Numa avenida Vou falar que Quando chove muito Realmente Essa avenida Ela chega a alagar Até por aqui também Quando chove bastante mesmo Alaga nessa área aqui Vai economizar Chega aí Avenida Barreto de Menezes A avenida agora é mão única E está um trânsito intenso Ficou complicado para os pedestres Que atravessam aqui Lá para o atacado Ficou complicado Ela vai sentido Gente Avenida Bernardo Vieira de Mello De lá você pode entrar A esquerda Sentido Zona Norte E aqui A toa direita É onde acontece A feira do troca É que tu achou Dessa mudança aqui Do trânsito No Jaboatão Deixa aqui teu comentário E aqui Estamos na avenida Ailton Sena da Silva Essa avenida aí Ailton Sena Ficou bem legal De se colocar Essa placa aí Sinal no caso Porque não tinha sinal Dessa forma Ficou muito legal Vamos embora É realmente Esse percurso meu Vai ficando por aqui Pedalendo demais por hoje E é isso aí Um pequeno abraço Deixa teu like Não é inscrito Se inscreve no canal Não paga nada E vai me ajudar bastante Certo? Tchau